Música Este vídeo é patrocinado por Blaze.com Blaze.com é um site de jogos de azar onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double E outros mil outros jogos de cassino Você deve ter 18 anos ou mais para jogar Crash é um jogo muito fácil de jogar Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta Eu recomendo usar o método de depósito Pix O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos Para saques, você pode usar saques bancários Que é uma maneira fácil e segura de colocar os fundos em sua conta bancária rapidamente Inscreva-se agora com o meu link especial na descrição E receba um bônus de boas-vindas que consiste em um bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash grátis Enquanto isso... O Felipe Neto declarou em seus stories que está sofrendo um complô por parte das principais páginas de fofoca do Instagram Ele disse que nenhuma delas noticiou o fato dele ter sido vítimas das fake news envolvendo o falecimento da cantora Marília Mendonça Nos últimos dias surgiu na internet um print falso de um tweet em nome do Felipe Neto Dizendo que a queda do avião que levava a cantora sertaneja foi fruto da semente do ódio plantada em 2018 Felipe ficou tão revoltado com esse print que pediu que seus fãs compartilhassem a notícia Explicando que o post é fake news E aproveitou para questionar por que as páginas de fofoca do Instagram não postaram essa notícia Sugerindo que exista esse complô Confira Fala galera Eu queria pedir a ajuda de vocês Eu não pago os perfis de fofoca do Instagram Então eles não costumam divulgar coisas que possam ser de ajuda para mim Para desmentir notícias falsas, para desmentir fake news Eles não se importam só com quem paga Eu quero pedir a ajuda de vocês Para que vocês postem Por favor, se for possível Nos stories de vocês No feed de vocês O post que eu fiz está no meu feed aí Mostrando que é fake o tweet que estão fingindo Que inventaram que eu teria postado a respeito da morte da Marília Eu preciso muito da ajuda de vocês Porque a única forma da gente vencer a mentira é com a verdade Eles vão espalhar esse tweet o máximo que eles puderem Então quanto mais pessoas promoverem dizendo que é mentira Mais a gente consegue aniquilar essa mentira rapidamente E eu acho que esse é um ótimo exemplo para a gente mostrar para todo mundo Mostrem para os seus familiares, para os seus amigos Mostrem o que eles fizeram Mostrem esse print fake E falem Olha até onde eles são capazes de ir e de chegar Para tentar arruinar as pessoas que eles discordam Que eles são contra Que eles acreditam que são inimigos Mostrem gente Espalhem a verdade E também a notícia Depois de mais de uma semana da treta entre Flow e iFood Parece que as pazes foram feitas Já que ambos postaram uma nota em conjunto Afirmando que apesar do contrato ter sido encerrado As duas empresas acreditam na importância do diálogo E concordam que as duas partes falharam nesse sentido Um dos trechos da nota diz o seguinte A empresa iFood identificou que poderia ter sido mais clara em sua comunicação E Monark, por sua vez, afirmou categoricamente que não apoia o racismo Tampouco qualquer tipo de discriminação com base em sua aparência, crença Ou sua própria visão como indivíduo Após essa nota ser postada, o Monark tuitou Boa iFood, fico feliz que estamos de acordo que eu não estava endossando opiniões idiotas E sim levantando um debate sobre liberdade de expressão Precisamos ser livres para debater sobre as mais complexas e delicadas questões da vida Sim ao diálogo Então é isso galera, essas foram as notícias do dia Se você gostou, não se esqueça de se inscrever E até a próxima!